Apreensão no Vale do Aço, outra apreensão no Vale do Aço que aconteceu na cidade de Coronel Fabriciano, onde a polícia militar prendeu três pessoas, um homem de 50 anos e dois rapazes de 18 anos. Quem conta pra gente essa história e os detalhes dessa ocorrência é a repórter Gisele Ferreira. Boa tarde, Gisele. Oi, Saulo, boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal de casa. Esta ocorrência foi registrada ontem à tarde na rua Padre Américo, no bairro Alipinho, em Coronel Fabriciano. A polícia recebeu denúncias anônimas dando conta de que neste local havia uma movimentação de tráfico de drogas e passou a monitorar o local. Ali, a polícia viu três pessoas em atitude suspeita. Um homem de 50 anos foi abordado em uma motocicleta e com ele a polícia conseguiu apreender um pacote, três pacotes de barras de maconha. E a polícia também foi atrás dos outros dois suspeitos, jovens de 18 anos, os dois jovens de 18 anos, que fugiram enquanto a polícia realizava buscas ali pelo local. Mas, com eles, a polícia conseguiu localizar uma balança de precisão e duas porções de maconha. Mas, antes de localizar estes materiais, eles conseguiram ser abordados e também foram levados para a delegacia de polícia civil. Então, olha só, desta operação a polícia prendeu uma balança de precisão, duas porções de maconha, também cocaína e vários outros produtos ali usados para embalar as drogas. Os três homens, então, esses dois jovens de 18 anos e este outro de 50 anos, foram levados para a delegacia de polícia civil junto com o material apreendido. Saulo? Obrigado, Gisele. Obrigado também ao Rodney Ferreira, nossa equipe especial aí no Vale do Aço, pela TV Leste.